O Clio brasileiro já está chegando e chega em duas versões. A 1.0, versão popular, que terá duas opções de acabamento, mais simples e mais sofisticada. O motor tem 60 cavalos de potência. E a versão mais sofisticada, o Clio RT 1.6, um motor com 90 cavalos. Essa versão tem o para-choque na cor do carro, tem faróis auxiliares e vários outros equipamentos. O Clio já está sendo produzido na fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná. Será lançado na primeira semana de novembro e logo em seguida estará à disposição do consumidor em todas as concessionárias Renault.